Casa de Deus Casa de Deus Casa Santa do Pai Lugar de glória Onde quero habitar Casa de Deus Casa Santa do Pai Lugar de glória Onde quero habitar Casa de Deus Casa Santa do Pai Lugar de glória Onde quero habitar Casa de Deus Casa de Deus, casa santa do Pai Lugar de glória onde quero habitar Casa de Deus, casa santa do Pai Lugar de glória onde quero habitar Casa de Deus, casa santa do Pai Lugar de glória onde quero habitar Casa de Deus, casa santa do Pai Lugar de glória onde quero habitar Casa de Deus, casa santa do Pai Lugar de glória onde quero habitar Casa de Deus, casa santa do Pai Lugar de glória onde quero habitar Casa de Deus, casa santa do Pai Oh, 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 oh Vou ser lembrado